O documento, ele determina a solicitação da Vale do Ouro, é de que a Prefeitura exclua a presidente do processo solicitatório. O que nós vamos fazer ainda sobre isso, não sei. Então, o que eu estou dizendo é que aquele processo solicitatório, então, está maculado. O processo já estava nas mãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde o ano passado. Mas somente nesta terça-feira, o juiz de direito da segunda vara cível da comarca de São João del Rei, doutor Auro Aparecido Maia de Andrade, comunicou e determinou o cumprimento da decisão judicial ao prefeito Elvésio Reis. A empresa continua operando normalmente na cidade, até que a Prefeitura decida o que será feito. O que nós precisamos saber agora é, vamos pura e simplesmente excluir a presidente e dizer que a Vale do Ouro é que é a nossa concessionária de serviço público de transporte urbano de passageiros, ou se nós vamos anular o processo solicitatório. O presidente da Câmara Municipal disse que o Legislativo vai agir no sentido de garantir a qualidade do serviço à população. O que nós vamos fazer é igual a questão do lixo, né? Tem que fazer emergencial, né? Então a mesma coisa é o transporte. A população não pode ficar sem transporte. Então nós temos que ter responsabilidade. Vai ter o transporte, agora vai ter um transporte decente, com preço justo, de qualidade. E isso nós vamos exigir, seja da Vale do Ouro, seja da presidente ou outra firma, no caso da nova listação que ganhar, que vier para cá. O anúncio foi recebido de forma positiva pelas lideranças dos protestos, pela melhoria do serviço de transporte público. Mas eles garantem que o debate vai continuar. Mas agora a gente vai debater as pautas junto com a sociedade e com o poder público, para mudar agora totalmente o nosso sistema de transporte público. O prefeito anunciou que o trânsito de São João Del Rey será municipalizado. Os recursos vindos dessa decisão seriam investidos na saúde, um dos temas mais presentes nos protestos das últimas semanas. Nós vamos criar, a exemplo de Belo Horizonte, a nossa São João Del Rey do trânsito, a nossa SJ Trans. Nós vamos criar a empresa que vai controlar, administrar o trânsito de São João Del Rey, vai ajudar na melhoria da qualidade do trânsito, da mobilidade urbana em São João Del Rey. E os recursos que capitalizarmos, recursos que captarmos, sobre a forma de multas, porque vamos contratar agentes de trânsito para isso, então os recursos que captarmos, sobre a forma de multas, ED, estacionamentos que viemos a implantar, estacionamentos pagos, todos esses recursos serão destinados 100% para a saúde de São João Del Rey.